Pela primeira vez a Ubisoft falou sobre o dia moderno de Assassin's Creed Shadows e aparentemente é preocupante ao meu ver, mas eu gostaria de estar colocando aqui na mesa para que vocês também possam dar a opinião de vocês, até porque pode ser que eu tenha entendido errado, sei lá, mas enfim. Galera, antes de a gente falar sobre esse assunto, eu queria te lembrar que hoje caiu o embargo de Elden Ring Shadows of Earth 3. Nós fizemos uma análise já da DLC, graças a Bandai Namco Brasil, já estamos jogando. E se você ainda não viu, eu vou deixar o link no comentário fixado aqui para que você possa ir lá e dar uma espiadinha também. Se você gostou de Elden Ring, vai por mim, dá uma olhada nessa análise que a DLC está delícia. Então vamos lá. Ah, e claro, óbvio, né, se vocês não me conhecem, está caindo aqui de gaiato, nunca viu o canal, prazer. Eu sou o Kalil, você está no GamerLiuGames e é uma honra recebê-lo aqui hoje para a gente poder falar de Assassin's Creed Shadows, é um jogo que ainda tem um longo caminho até o seu lançamento, né, mas claro, como a gente tem um foco grande na franquia aqui do canal, tudo o que falam sobre o game nós trazemos, tá? Dessa vez, pessoal, deixa eu colocar aqui pra vocês, né, já, na verdade já está na tela, eu achei que estava aqui passando a propagandinha aqui, mas não está não, né? Bom, vamos lá então, vamos falar da postagem que está aqui na meu Playstation, eles dizem o seguinte, Assassin's Creed Shadows terá nova abordagem pra era moderna da história. Só esse título, se você gosta da lore, se você acompanha o dia moderno, já dá um medinho, né? Porque já tiveram várias abordagens dentro da franquia pro dia moderno e convenhamos que, depois do Desmond, tudo ficou sem graça a ponto da maior parte da comunidade nem se interessar mais por isso, né? Voltou a ficar interessante, voltou a ficar legal, voltou a ficar brabo agora no final de Valhalla, Mas, de novo, eles estão falando em nova abordagem, eu gostaria, antes de ler, tá? Eu gostaria que a abordagem do dia moderno continuasse de onde Valhalla parou. Esse nova abordagem me dá um medo. Bom, Charles Beno, diretor do jogo, conversou com o meu Playstation sobre a abordagem desse lado da história. Quem conhece Assassin's Creed sabe, a franquia tem toda uma narrativa por trás dos diferentes países e períodos históricos de cada título, envolvendo uma trama política por trás da Abstergo, empresa responsável pelo ânimos, máquina de realidade virtual que permite essas viagens no tempo, né? Na verdade, é revisita, né? Ela reproduz memórias através do DNA. E até a mitologia nórdica, o enredo é longo e complexo. Bom, e pra você, e pra onde será que ele vai caminhar em Shadow pro próximo jogo da saga, né? Bassin vai voltar? E aquela cena deletada que vazou? Né? São duas incógnitas. Eu achei muito pertinente do meu Playstation comentar sobre isso, né? E provavelmente eles perguntaram sobre isso, né? Tem a questão do Bassin, que agora, na minha opinião, é de longe o personagem mais importante da franquia toda, tá? Vivo, né? No momento. E a cena deletada revelava muita coisa pra nós. Vocês se lembram? Nós fizemos aqui um vídeo no canal, nós trouxemos aqui aquela cena onde tem duas pessoas conversando no futuro. E aí? Né? Bom, vamos lá. O meu Playstation teve a oportunidade de conversar com o Charles Beno, diretor do novo capítulo da fascinante jornada dos assassinos durante Summer Game Fest. E ele fez uma revelação interessante sobre o tema. Apesar de não revelar muito, o desenvolvedor prometeu uma espécie de novo começo, velho. Ai, Ubsoft. Novo começo. Por que novo começo, mano? Eu já começo a ficar bravo, tá ligado? Por que novo começo? Agora que ficou bom pra caramba, tá ligado? Todo mundo quer saber o que vai acontecer com o Bassin, um iso vivo presente no dia atual, com um bastão na mão de mortalidade, à procura dos seus filhos, junto da irmandade. Mano, é o roteiro mais bravo, cabeludo. E agora eles estão falando em novo começo, mano. Eu começo a pensar de novo naquela questão de que podem acabar terminando essa saga do Bassin em mídias externas, mano. Nossa, eu vou ficar muito puto se acontecer isso de novo. Ó. Agora é o diretor falando. Eu não posso falar muito sobre isso, mas o que eu posso dizer é que em Assassin's Creed Shadow, vamos trazer um olhar diferenciado pra tudo relacionado a essa parte. Vamos trazer um olhar diferenciado pra tudo relacionado a essa parte. Será nosso primeiro jogo com esse novo approach e vai evoluindo ao longo dos anos. Olha, galera. Assim. Não é querer ser pessimista. E vocês sabem que eu não sou. Geralmente, todo mundo fala mal dos bagulhos e eu tô aqui mostrando um outro lado. Tipo, ó, galera, pode ser que... Mas, mano, dessa vez não tem como, mano. Vamos trazer um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado, o que que pode ser? É o que a gente já tava comentando antes, mano. De simplesmente os caras meterem no dia moderno, né? O lance lá do Animus Hub. Que agora nós sejamos, talvez, o NPC, o personagem a visitar os DNAs através do Animus Hub. Tipo, monte o seu boneco, talvez, genérico. Cara, não sei. Eu começo a pensar um monte de coisa e nenhuma delas é positiva quanto ao dia moderno. Vamos trazer um olhar diferenciado, mano. Ou será que é um personagem que nós vamos criar pra interagir com a história do Bassin? Mas, ainda assim, não seria legal. Ixi, mano. Eu não li antes não, viu, galera? Eu só tinha lido o título, como sempre eu faço aqui. Eu leio junto de vocês pra gente falar na hora o que vier na cabeça e não deixar nada preparado, tá? Normalmente, não temos muitas informações sobre esses aspectos nos trailers e nos detalhes divulgados pela Ubisoft sobre Assassin's Creed. Então, o que podemos fazer agora, claro, é esperar. Afinal, Assassin's Creed Shadow sai em 15 de novembro, tal, pipipi, papapó. Diretor vê Shadow se tornando o seu jogo favorito. Depois de estrear na série em Black Flag, um dos mais aclamados títulos de Assassin's Creed, fato, e de ter trabalhado na reimaginação da saga com elementos de RPG, Beno diz que tem Odyssey como seu jogo favorito até hoje. Acha que Shadows pode ocupar esse espaço no futuro. Abre aspas. É incrível trabalhar com essa franquia. Como jogador e como desenvolvedor, há muito tempo, quando joguei o primeiro Assassin's Creed, já tive essa vontade de trabalhar na série e desde Black Flag estou trabalhando. É perfeito pra mim. A nova direção com elementos de RPG é incrível. O meu favorito é Odyssey. Eu trabalhei nele e gostei muito, mas agora, com o Shadow, acho que talvez possa ser ele. Porque também sou um grande fã do Japão. E assim termina a notícia dos caras. Eu queria trazer hoje uma notícia mais animadora, mas é como eu falei, pessoal. Tudo que estiver falando sobre Assassin's Creed que eu achar que, mano, é relevante, meu público precisa saber, precisa opinar, precisa estar ciente, eu vou estar trazendo. E hoje, ao meu ver, não é uma notícia interessante do lado positivo da coisa não, tá? Pelo menos pra quem gosta, acompanha e se importa com o dia moderno. Que eu sei que deve ser 20% da comunidade no geral e olha lá, tá? Mas, enfim, pra vocês, assim como eu, que gosta, que curte, que vai atrás da lore, que, enfim, que estuda o negócio, saibam que, pelo que eles estão falando aqui, eu não tenho nenhuma... Ó, eu vou ser sincero com vocês, vou até colocar aqui, ó, que fique registrado isso aqui. Que fique registrado isso aqui. Volta aqui, ó, coloquei coisa errada ainda. Ó, eu não tenho nenhuma esperança de que em Assassin's Creed Shadows nós tenhamos a continuação da história do Bassin. Eu tinha, eu tinha, eu tinha até hoje, até ler essa matéria que foi algo vindo de um, né, do produtor do bagulho, né, do jogo e tal. Agora eu não tenho mais essa esperança, tá? Eu já vou, já, acreditando que vão contar uma outra história. Mano, tá aqui, ó, o desenvolvedor prometeu uma espécie de novo começo. Repito, vamos trazer um olhar diferenciado, sendo o Shadows o primeiro nessa nova pegada. Claro, galera, que um olhar diferenciado ainda pode ser a mesma história contada de uma outra forma. É como eu falei, será que dentro desse Animus... Ó, ó, o que eu tô pensando. Será que dentro desse Animus Hub nós vamos ser o personagem do dia moderno que vai interagir em primeira pessoa? Lembra do tablet morto lá? Esse é o meu medo, mas enfim, lembra do tablet morto lá, né? Então, pode ser que o dia moderno desse game, esse novo olhar, seja um personagem que nós criamos pra interagir com o Bassin, com o William Miles, e a história que nós conhecemos em Valhalla prosseguir, mas um olhar diferenciado, ou seja, nós não estaremos mais controlando os personagens que estão ali, mas sim, o nosso avatar será. Mas mesmo que seja, a ideia já não me agrada muito, não. O que você acha? Você também acha que pode ser desse jeito? Eu vou ser sincero pra vocês, eu perdi a esperança de que a história do Bassin continue aqui. É como eu falei, às vezes, esse olhar diferenciado é só uma maneira diferente de vivenciarmos a história, como eu falei agora e dei esse exemplo. Mas pode ser tudo novo. Ih, rapaz, eu não sei. Eu não sei, eu não sei o que pensar. Quis trazer aqui, né? Quando eu li o título do negócio, eu falei, Ih, rapaz, eu vou trazer pra debate isso aí, porque não sei se eu tô entendendo certo, se eu tô entendendo errado, e eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso. Vocês que gostam, que apoiam, que curtem, que estudam, que vão atrás da lore, é preocupante, não é? Mas e aí? Você acha que vai continuar a história num olhar diferente, como eu falei agora aqui? Ou você acha que realmente vai ser tudo novo, vão começar do zero? O que significa aquele... Aquele dia moderno vazado, onde os caras estão no futuro? Comenta aí. Quero saber a sua opinião. Valeu! E aí